Os torcedores, a maioria vestindo camisas da seleção chilena, invadiram a entrada para jornalistas e armaram uma grande confusão na sala de imprensa. Eles não tinham ingresso e pularam a cerca. Eles forçaram a cerca e começaram a correr. Só pararam quando a polícia bloqueou o acesso. Cerca de 30 invasores conseguiram chegar às arquibancadas, mas foram presos por agentes de segurança, ajudados pelos próprios torcedores que pagaram pelos ingressos e apontaram os penetras entre a multidão. Os presos foram levados para a delegacia de Vila Isabel. Uma mulher quebrou o braço e outras quatro pessoas tiveram ferimentos leves na confusão.